Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pra mudar um pouquinho, né? Pra só não ficar falando meninas, meninas e meninas. Então hoje eu quis mudar um pouquinho. Peço desculpas pela voz, eu tô resfriada. Então por isso até que eu passei um pouquinho mais de pó bronzeador pra tirar um pouquinho aquela cor de doente. Mas o vídeo de hoje é um vídeo de comprinhas. Eu espero que vocês gostem, tá? Caso tenha alguma pergunta, alguma dúvida, deixe aí nos comentários abaixo que aí eu respondo, coloco o preço de algum produto se vocês quiserem, tá bom? Então vamos lá pro vídeo não ficar muito grande que eu quero ver se eu consigo gravar mais um outro vídeo ainda hoje. Vamos lá. Eu comprei esse spray aqui de cabelo da Antifreeze Brilho e controla mais o cabelo quando você faz a escova, a chapinha, essas coisas todas. Da Churrascoff, que era a mesma linha daqueles da embalagem. Da embalagem. Deixa eu ver aqui se o cheiro é bom. Hum, o cheiro é suave, não briga muito com os outros produtos, mas eu não sei se ele segura bastante no cabelo. Eu não usei ainda, só testei agora aqui pra vocês darem uma olhadinha. E vamos ver o que aqui. Ver se presta. Próximo politinho de cabelo é esse aqui, o Nick One. Eu não usei ainda, mas já tem algumas meninas que já fizeram alguns desenhos sobre ele. Já tem alguns blogs. Eu ganhei uma amostra, eu já usei a amostra, mas ele aqui ainda eu não usei. Ele é um... Diz que são 10 produtos... São um produto milagroso. Faz 10 efeitos no cabelo. Deixa eu ver alguma coisa aqui. Protege contra UVA e UVB. Dá brilho, controla o frizz. Proteção também pra quando você faz chapinha. Enfim, é um milagre. Eu vou deixar... Deixa eu ver. A consistência dele é assim, ó. É um... É uma consistência... Tem um cheiro super gostoso. Mas já aqui tá passando tudo no cabelo, né? Vou passar aqui também, agora pro outro lado. Pra não desperdiçar. É um... Ele é um... Como diz... Você pode usar no cabelo seco, no cabelo molhado. Eu vou lavar o cabelo esse fim de semana. Eu vou passar ele. E vou deixar nele no cabelo... No cabelo... Com os cachos, né? Sem a chapinha pra ver qual aqui vai dar o efeito. Mas se alguém quiser saber mais sobre ele, é só procurar aí. Colocar no Google. O nome dele é... One... Unique One. Só colocar aí que vocês vão encontrar resenhas deles em alguns blogs. No Brasil, ele chegou com preço de 150 reais. Mas eu comprei por aqui, pela Banda das Europa, com preço... Acho que eu paguei, sei lá, 20 reais. Uma coisa assim. Não lembro quanto foi o preço. Mas se vocês quiserem, eu posso dar uma pesquisada e falar pra vocês depois. De comprinha minha mesmo aqui, o que foi mais? Eu comprei mais um BB Cream. Porque o outro tá acabando. Essa cor aqui... É a Light Skin Tone. Eu acho que é a mesma... A mesma cor do que eu tinha anteriormente. Eu uso tudo em alemão. Mas ele tem essa textura, ó. Mostra aqui pra vocês. Ó. Ele é assim, branco. Também tem várias resenhas aí, né? Nos blogs, no YouTube. A Fabius V fez uma resenha dele. A Lu que está também fez. Então, esse daí. Tá? O próximo produtinho foi a Colo Tattoo. Aquela que as meninas falam que é a cor de rato. A Taupe. Eu gosto de usar mais ela como... Tá na coisinha ainda, no plástico. Que eu nem tirei ainda. Ela... Eu gosto mais de usar como... Como diz... Base de sombra. É aquela cor... De rato. Ó. Como base de sombra. E a próxima também é... Uma cor Tattoo. Deixa eu fechar isso aqui. É a... Não. Na verdade, essa aqui eu já tinha. Não é nem comprinha nova. É a comprinha antiga. Eu já tinha essa. Mas eu vou mostrar assim mesmo. Já que tá aqui mesmo, né? É uma dourada com shimmer. Peraí que eu faço um swatch... Um swatch... Um swatch... De rato pra vocês. batidinhas com o dedo e espalhando devagar não pode passar tudo de uma vez que ela dá ela é super difícil de espalhar porque ela gruda muito rapidamente na pele então você na verdade ela dá para você usar só como sombra porque se você for usar ela como base de sombra na minha opinião ela fica muito legal porque ela fica meio que enrugada na pele sabe não 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 fica muito bom e pegar um aqui para limpar a mão que não dá né e aí eu vou mostrar para você vocês né meninas lindas e meninos também lindos o próximo produtinho que eu pedi para o meu marido comprar que ele viajou esses dias para a terra do tio san e aí eu pedi para ele comprar três produtos da mec na verdade tem um um pouco que a ver se eu consigo abrir né então esse aqui for bar estudiant um pente pode para usar durante o dia é muito bom para usar como base de sombra é um é um dourados e um champanhe bem bem clarinho na verdade eu queria três mas aí no final eu coloquei só dois na listinha tá bom ó ele é bem clarinho bem clarinho bem clarinho quase que não dá para ver é um um tom de champanhe mais ou menos não usei ainda mas aí eu já aproveito que eu já tá aqui e o outro que eu não sei onde tá disfarça né não sei onde foi que eu coloquei o outro é que eu tô revezando acho que tá aqui peraí tá aqui na maletinha que tava ali do lado o outro foi o pente ele tô gostando bastante para usar ele como base de sombra mas aí como eu já usei ele duas semanas seguidas essa cor aqui ele quase que não não tem não adiciona muita cor um pedaço do braço aqui vazio para mostrar para vocês tem vários suor deles também no nos blogs das meninas aí tá então eu não preciso fazer um suor e o próximo produtinho foi um mineralizing skinful soft and gentleman na verdade não era isso que eu queria era um blush blush pitmin acho que é isso que chama mas aí eu escrevi errado e ele trouxe assim e aí olha o tamanho disso eu demorar 50 anos para usar tudo isso olha é o soft and gentleman é um super douradão acho também que fica bom para usar como para usar como como sombra também se quiser acho também que fica bacana só não pode exagerar na dose né porque senão vai ficar parecendo um palhaço tem que tomar cuidado na hora de usar bem meninas eu acho que de comprinhas foram isso esses produtinhos eu já tinha aí há algum tempinho só que e aí e eu sempre esqueci de fazer o vídeo para vocês olha só como para vocês verem como a cola tatu e o pente porte é difícil de sair ou eu passei aqui o lencinho umedecido ó e olha tá vendo ó e é super difícil para sair ó tem que mesmo esfregando e aí 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 o vídeo é isso daí as coisas foram essas eu espero que vocês tenham gostado aí como já fazia algum tempo que eu não gravava se eu ainda estiver melhor eu vou vou tentar gravar mais um vídeo para vocês ainda agora pouco um como eu disse anteriormente Se a gente tiver alguma dúvida, alguma pergunta, só coloca aí na caixinha de informações que eu tenho maior prazer em responder pra vocês. Um beijo a todos e a todas que usam aí 10, 15 minutos do seu tempo pra tá vendo os meus vídeos. Muito obrigada pela visita mais uma vez de quem já segue o canal, já conhece os meus vídeos. Um beijo a todos e todas e até o próximo vídeo. Tchau!